Uma importante notícia foi dada na rádio. Está chovendo dinheiro em Nova Iorque. E é por isso que um empresário está a bordo do seu carro importado e vermelho na Marginal Tietê, em São Paulo, em direção ao aeroporto. Acontece que está chovendo água, água de verdade, durante a passagem pela Marginal. Isso contribui para que o trânsito fique extremamente lento. Mas o que acontece depois disso? Bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. O Importado Vermelho de Noé foi publicado por André Santana em 1999. Esse escritor nacional já publicou cerca de 10 livros, basicamente romances e contos. Como curiosidade, a gente tem que lembrar que ele é filho de Sérgio Santana, que já teve um conto aqui neste projeto, que foi o Estranhos. O link está aqui em cima para você conferir também um grande texto. Agora, uma outra curiosidade. Eu falei ontem, comentei que o texto de hoje seria também sobre repetição, uma situação que vai se repetindo. E, pelo que eu já contei ali no começo, sim, aquilo é o conto inteiro. Basicamente, é esse empresário tentando chegar ao porto para poder embarcar para Nova York e poder curtir essa situação inusitada de estar chovendo dinheiro em Nova York. Bom, peraí, está chovendo dinheiro em Nova York mesmo? Bom, sim e não. Minha avaliação do conto. Logo de cara, na primeira frase do texto, você já tem a informação principal. Está chovendo dinheiro em Nova York. Mas sabe quando você lê alguma coisa e você passa meio batido e depois esquece disso? Pois é, foi o que aconteceu comigo por ali. Só que aí vem outra característica do texto, que é a repetição. E a todo momento nós somos bombardeados com a mesma coisa. O empresário andando com seu carro importado vermelho da Alemanha. Sim, são quatro coisas que vão se repetindo a cada duas ou três frases. Outras coisinhas, outros detalhes vão aparecendo aqui e ali. Mas é uma coisa muito irritante, de tão intenso que é. Não há descanso dessa informação. Você pensa que vai esquecer? Não, você lembra novamente. E também, aí sim, volta aquela informação do que está chovendo dinheiro em Nova York. Que talvez você tenha esquecido, que estava lá no começo. E que talvez se tratasse de uma grande fantasia. Afinal de contas, não se chove dinheiro em lugar nenhum. Muito menos em Nova York. De qualquer forma, essas informações são colocadas tão intensamente aqui dentro desse texto. Que cansa, mas cansa muito. E eu tenho certeza que muita gente deve começar a ler esse conto e desistir. Achando que ele é completamente chato. Eu tive essa sensação. Mas claro que eu não desisti. E até pensei. Quando ele encerrar esse parágrafo, que é longo. Ele vai começar um outro assunto. Certo? Não. E ele continua com a mesma coisa. Sim, essas mesmas informações começam a ser repetidas mais uma vez. Empresário no seu carro vermelho, importado da Alemanha. E por aí vai. Outras coisinhas vão entrando no meio. E é aí que surge aquela oportunidade que você para para pensar no texto. O texto vai ficar só nisso. Aí você corre o olho pela página e descobre que ele não tem outros parágrafos. É um parágrafo único no restante da página. Aquele primeiro parágrafo que já cansava, mas eu continuei bravamente, ele já se encerrava ao final da página. Da folha. E o segundo parágrafo é exatamente a segunda folha do texto. Isso precisa ser até mostrado aqui na imagem para vocês. E aqui está. Aí você pensa, poxa, depois vai ter mais parágrafos. Não. Depois vem outro bife do texto. E por aí vai. Em sequência. Sim, o texto é angustiante na sua repetição, inclusive pela diagramação do conto na página. Não há respiro. Claro, isso é totalmente proposital do autor. Na verdade ele está passando uma obsessão do personagem. Se lá naquele primeiro parágrafo a gente podia confundir e ficar chateado com o texto do que aquilo pudesse ser algo mal escrito, poxa, você podia ter simplificado toda essa informação. Precisava ficar repetindo. Pois basicamente só tinha quatro ou cinco informações ali no parágrafo todo. Podia ser enxuto. Podia. Mas o André Santana não gosta de ser econômico. Sim, isso faz parte do estilo dele, ao contrário do pai, o Sérgio Santana, que mede bem as palavras que ele coloca em suas obras. André Santana faz o contrário. Ele até exagera um pouco para enfatizar o que ele está querendo dizer. Na verdade a gente acaba percebendo isso ao longo do texto. Quando a gente se manca que aquela repetição é totalmente de propósito e o personagem está vivendo uma grande obsessão. Porque na verdade tudo não passa de um fluxo de pensamento desse personagem protagonista. E é quando você percebe isso lá pela terceira página, que é aquele tijolo ali na página sem respiro nenhum, é que você percebe que o cara está tentando ir desesperadamente para o aeroporto, para se dirigir a Nova York. E na verdade ele se mostra um grande preconceituoso para com o Brasil e quem vive nele. Principalmente os negros. E aí a gente precisa fazer uma parte. Se você é um leitor que é daqueles que leu, por exemplo, Monteiro Lobato, especialmente o conto Negrinha, e fala que ele é um autor racista ou uma pessoa racista, não leia esse conto do André Santana. Porque você vai achar que André Santana é muito mais racista do que o Monteiro Lobato. Se você é desse tipo que confunde autor, obra com sua opinião pessoal, é melhor não ler. Fica a dica. Isso porque o André Santana intensifica o que ele quer passar de mensagem. Eu já disse isso agora há pouco. Mas ele faz isso com muita força aqui. Sim, porque no desespero desse personagem querer embarcar e poder estar no local onde está chovendo dinheiro, ele começa a colocar a culpa em todo mundo, principalmente nos negros. Isso é muito enfatizado. De uma maneira muito opressora para quem está lendo. a gente sente o ódio dele, o racismo dele, desse personagem, do personagem, não do autor. Para com os negros. E imagine uma pessoa obcecada, preconceituosa, a gente acompanhando o fluxo de pensamento dele, o que você acha que a gente vai ouvir, no caso ler, o que você acha que não é coisa boa, né? Mas, na verdade, trata-se de um texto sensacional. Agora uma informação histórica para tentar contextualizar um pouco essa agressividade do protagonista. Ele fala muito nas pessoas negras, mas também ele cita muito o prefeito negro. Ele põe muita culpa no prefeito negro do que está acontecendo ali com ele. Como assim? Pois é, o texto foi escrito na época que o Celso Pitta, que era um negro, era o prefeito de São Paulo. E a história também cita que o protagonista ali se envotou nesse prefeito negro por culpa do seu amigo Paulo. Este Paulo está lá em Nova Iorque, esperando ele chegar para a chuva de dinheiros. Esse Paulo a gente pode também perceber que se trata de Paulo Maluf. Olha só a dupla referência. Referência histórica. Se você não percebe que isso aqui é uma crítica social e ele só está sendo racista, o autor, sinto muito, né? Enfim, para o carro importado de Noé, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, a última resenha do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Enquanto isso, confira aqui do lado outros projetos de contos aqui do Mantado de Livros. e até mais. Até mais.